Ué galera, correu eu vou pular, devagar vão! Ô vão, devagar acreditado, acelera, acelera que eu vou pular! Correu galera, ali agora, olha! Vixe Maria menino! Devagar vão acreditado, olha a boca dele agora, olha! Será que ele vai passar aí galera? Vai não! O capo ele não vai! E é uma patroa acreditada! Ó o marimbuna acreditado! Vixe Maria galera, olha! Uia! Acelera, maquinista! Olha, olha os meninos com motor galera, olha! É bocado aqui! É ou não é Vardim? É, é bocado! Vai de boa porra! Galerinha, nós é pra onde mesmo o Val! Ô Val, devagar acreditado! Pode ter um buraco aí, vem acreditado! Uia! Ó o marimbuna aí acreditado! Ele agora vai dar ré pra trás galera, não tem jeito não! E agora? E a bocada é essa galera, que ele não tá vendo nada aqui ó! E eu vou ter que descer! Eu vou querer ficar por aqui! Olha, olha! Devagar, devagar Val! Oi! Oi! O que é isso aí? Oi! Olha galera, a carrocinha já caiu! Pula maquinista! Pulou não galera! Ui! Caiu galera ali, olha! Eu vou mais nada aparelho! Eu venho mais não aqui não! Ele vai ter que encostar aqui, eu acho galerinha! Ele vai dar espaço pro caminhão passar aqui galera! Daqui a pouco o caminhão vai passar aqui pra pegar madeira! O acho acreditado! Olha! Já desligou! E a manobra é aqui galerinha, olha! Tá desenrolado! Tá ou não tá? Olha! A hora é agora! Quem é que vai fazer o caminho primeiro ali? Eu não tô com muita coragem de descer não! Quer muita chuva galera, olha! Oxe! Vai que der relâmpago! E aí acreditado Val! E aí? Tem como passar não, tem! Tem o que? O bato secou assim e pronto! Tem jeito não galera! Tem que vir uma carregadeira! E agora?